Fala galera do Whatsapp, tô aqui no jogo chamado Bio Evil 4, ou Bio Evil 4, não sei Isso aqui é basicamente um fan-made do Resident Evil 4, que todo mundo conhece e a galera é muito fã Eu vi isso aqui no canal do Jimenor, então muito obrigado Jimenor por mostrar esse jogo aí, porque eu achei muito da hora E se você estiver vendo esse vídeo, sei lá E é isso aí mano, bora jogar É basicamente, ó, e eu nem expliquei direito, mas o jogo é tipo um, é um fan-made do Resident Evil 4 em 2D, tá ligado? Ele é bem mais simples, mas eu achei da hora a ideia do jogo E é isso aí mano, bora começar aqui Vou botar no normal mesmo, tá Mano, pior que eu achei muito bonitinho o velho jogo Alguém dinheiro Cara, que desgraçado, né? Beleza, mano, eu morri em menos de um minuto de gameplay Ah, que droga Oxi, ele parou, ai tá aí Nossa, ainda bem Nossa, tem muita gente mano, peraí Cala, 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 rapaziada Sai, sai, mata a senhora, mata a senhora, mata a senhora Pior que eu nem vi, mano, eu vi muito assim por cima do jogo Eu não queria pegar spoiler, tá ligado? Meu Deus, mano, vem muita Eita, esse homem Ah, se ele tocar, ele já mata Caraca E pior que tá difícil mesmo, viu? Beleza Matou Nossa senhora Mano Opa, beleza Mano, eu já morri Tá, vou tentar ser estratégico aqui Vou tentar ser bem estratégico e rápido Morri, morreu Tá, eu tenho um coraçãozinho Ah, mano, ele me derrubou, velho Meu Deus Ah, pra droga Ah, entendi Agora eu acho que agora eu entendi Mano, mas é difícil, viu? O jogo é realmente simples Só que ele é bem difícil Ai, bosta Já per... Puta Deixa eu morrer logo, vai Essa aqui foi triste Essa aqui não tinha nem pra que eu tentar, né? Ah, mano, ele me matou Não, não, não Nossa, nossa Mano, que difícil, mano Eu não consigo passar o jogo E é que eu tô jogando no normal ainda, tá ligado? Ó, legal que tem até as caveirinhas, mano Tem essa plaquinha no jogo Normal Esse aqui é desgraçado, mano Que ele tira muito dono Ah, eu já vou morrer, né? Tá bom, né? Pera Uh, beleza Avancei um pouco mais Ó, tem como... Ó, tem como entrar Uh, graças a Deus, velho Ó, peguei um checkpointzinho Ó, dá pra subir aqui Mano, tem até as cabaninhas, velho Olha que da hora Mano, o cara teve o trabalho de lembrar de cada coisinha, mano Tem muito detalhezinho da hora Ai, eu adoro esse cara Ele passa uma vez na vida Ah, mano, que desgraça É, morri aí, ó Tô com um coração já Ah, mano É óbvio que eu ia morrer, né? Mas tá Nós temos checkpoint Nossa, é realmente difícil, velho Se eu tivesse mesmo alguma habilidade Diferentezinha, sei lá Ah, veio um desgraçado Sai! Ah, já era Já era, velho Deixa eu matar essas desgraçadas aqui Morram desgraçadas Uh Calma, 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 calma Nossa, eu vou chegar ali pra morrer, né, velho Tá Ai, ai Nossa senhora Ai, uma plantinha Tem... Ah, bosta Sério que ele me pega aqui? Ah, beleza O que que é isso? Ah, beleza Tem um negócio de dropando bomba ali Tranquilo Não vai, ó Eu vou morrer ali Bum, bum Mano, eu vou passar dessa desgraça desse jogo Pera aí Desgraça não, mano Foi mal bem feito Pera aí, se eu dropar Será que não é melhor pra matar ele? Não, acho que não, viu Filha da mãe Deixou com um coração, mano Pera aí Shouta, vim Ah, mano É sério que eu vim Mano Mano, não, não Mano, eu esperava tudo Menos esse bicho Pera aí Ai, ele se joga Ele se joga, nice Ai, meu Deus Pare de vim Ai Ah, ah, não Não, mano Mano, provavelmente Depois desse bicho tinha um checkpoint Mano, se isso aqui é o normal Imagina Né Imagina o pro, velho Eu tô jogando normal Tem um modo baby lá também Eita, só vai Só vai Só vai Deixa esse doido cair Deixa esse doido cair Ai, passei Ah, mano Nem vem, nem vem, nem vem Nem vem, nem vem Uh, coração Nossa, nice Checkpoint Graças a Deus, mano Graças a Deus Esse aqui segue Nossa, ele não morre Ele não morre Ah, eu vou nem É, nem Nem era pra eu ter, né Nossa, velho Que desgraça Vou fugir dele Pera aí Beleza Eu posso escapar de alguns aqui Ah, velho Pra que que eu Ah, mano Me acertou no ar É só não atirar nele, mano Não posso vacilar Ah, velho Eu achava que em cima da mesa Eu não ia pegar Pou Uh Me dá ouvido, pelo amor de Deus Ó Falou, otários Putz, agora eu vou ter que fazer o Falou, otários, de novo Não Só foge 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 Ah Puta que Ah, não Ó, ó Olha aí Tô no chefão O que é isso? Ah O bicho Nossa senhora Eu tenho que acertar onde? Eu tenho que acertar nas costas dele? É, nas costas Nossa, eu morri já Mano Mano do céu Pera, calma Fudeu Fudeu Nossa, tira muito pouco Concentra Ah, nossa É, mas eu tirei bem mais do que eu da outra vez, né Vem, desgraçado Vem, vem Ai, vem Mano, é difícil demais Mano, eu não sei, velho Vou demorar muito pra matar ele Bora, bora, desgraçado Bora, desgraçado Vem Nossa, ele me acerta aqui em cima Ah, vai pra merda, velho Que essa porra desse bicho me acerta aqui em cima Ele me acerta em cima, velho Ah, mano, ele se virou já Mano Eu não entendi Eu não entendi como é que é esse ataque dele aí, não, velho Ai, velho Paciência Pera aí, se eu ficar aqui, ó Ficar atirando Nossa, eu tirei muito dele Nossa, eles devem ter ficado Putas Pera Ai, meu Deus Foi muita cagada Só mais uma Morre Não, mano Mano Um 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 negocinho, velho Um negocinho Tá, vou ficar aqui logo Mano, não acredito não, velho Ai, filha da mãe Pera Calma Ai Nossa, velho Que desgraçado Ah Beleza Mano, aquela ali era a run, velho Não era pra eu ter perdido, velho Ia ser perfeito Vai levar um monte, ó Ah, mano Eu não tô conseguindo mais enganar ele Ai, velho Morri já Morri Tem hora que ele buga, tá ligado Opa, opa, opa Vim pra cá Ah Nossa, mas eu tirei bastante Vai, vai, vai Não, 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 não vai dar certo Não, não vai dar certo Matei Uhul, matei Matei, 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 matei É isso, meu parceiro Tome, 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 tome Tá aí, ó Caraca, mano Eu achava que eu não ia passar tão fácil assim Ó, a Ashley Vem, Ashley Tem que pular nela Aê Deu certo, mano Completa Eu morri 38 vezes É, não foi assim, né Um especialista, né Passando Mas foi da hora, mano Eu gostei bastante Eu não jogaria Deixa eu só Deixa eu só ver como é que é O difícil lá Rapidão Vamos ver aqui o Pro Só pra ver como é que é Imagina, é super, ultra, mega difícil Eu tô passando aqui pelo menos, né Imagina, nem é Pera Aparentemente tá Nossa, ele já Ah É só uma vida O Pro é só uma vida Ah, beleza É literalmente um coraçãozinho Morreu, morreu É, é tipo isso Tá, então é isso, mano Eu vou ficando por aqui Esse foi Bio Ou é Bio Evil Não sei se é Bio Evil Acho que é Bio Evil For Muito obrigado Se você achou até aqui E é isso aí, mano Muito bonitinho, meu linho Muito obrigado E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau